Hare Krishna, estou aqui na nossa sala de aula para explicar porque que eu fiz esse desafio de sete dias, de me pegar na disciplina, de fazer yoga e tudo mais. Essa aqui é a sala de aula da Chuini, é o nosso curso de formação Ayurveda, mas também de autoconhecimento metabólico, emocional. A gente está com turmas, abrindo uma próxima turma agora, como eu sou chamada, então quem tiver afim de estudar Ayurveda, entre em contato. Mas, então vamos lá, falando do porquê do yoga. O que aconteceu? Aqui, aqui onde eu estou, aconteceu uma mudança de estação. Estamos chegando no inverno, né? Está logo ali, virando a curva para algumas pessoas, o famoso inverno. E o que aconteceu aqui, há umas duas semanas atrás, foi que começou a chover mais intensamente por mais dias seguidos. Uma chuva fria e começou a esfriar à noite, podemos chamar isso de inverno. Depois eu vou falar assim, estação não é assim, tipo, é inverno para todo mundo, é igual. Acho que cabe um dia a gente conversar sobre as estações do ano aqui em Pipa, onde a gente está morando agora. Mas fato é que esfriou e ficou mais úmido e eu comecei a sentir dor nas pernas. uma dor assim, tipo, uma perna pesada, uma dor assim, inflamada. E eu não estava sofrendo muito, agora a temporada de onda abaixou um pouco. E aí eu comecei a não digerir bem o queijo, que era uma coisa que estava caindo super bem. E aí eu percebi, num dos meus processos de meditação, que eu precisava fazer mais atividade física para purificar o meu corpo. O que que acontece no inverno? O inverno, ele traz todo, no último vídeo que eu fiz, a gente fez todo aquele movimento de introspecção. Só que esse processo de introspecção do inverno não significa estagnação. Ficar parado no inverno é pedir para ficar doente. E quando chega nesse nível que eu cheguei de dor muscular, não é ama-pachama que vai resolver, não é dieta para dosha que vai resolver. Não tem nada que você fizer de comida que vai te ajudar, tanto quanto você se empenhar em fazer uma atividade física. Eu peguei a série do Shivananda, que é uma série bem intensa, que trabalha a musculatura, né? Não só. Essa época do ano, o Tiago tem uma playlist que fala dos tipos de yoga conforme as licitações. No inverno é quando você pode fazer uma prática mais tipo astanga, um negócio mais forte, né? No outono tem que tomar mais cuidado, mas estamos passando do outono, já passou um pouco aquela instabilidade e estamos consolidando a situação frio. E no frio você precisa se mexer para se esquentar. Isso vai ajudar quem está se sentindo frio? Vai. Isso vai ajudar para quem está se sentindo melancólico, deprimido? Vai, porque a atividade física libera um monte de hormônio, tipo, você fica muito feliz. Vai ajudar quem está sentindo dor no corpo? Vai, porque vai ativar a musculação. Porque quando dói a parte do corpo, a toxina está no músculo, não está no sistema digestivo. Aí você fazendo, essa atividade física vai tirar do músculo, levar para o sistema digestivo e aí sair na forma de cocô, xixi, o que tiver que sair. Falei dessas duas. E vai aumentar a sua capacidade digestiva. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer. A gente tem até o Curo e Sabores da Alveda que está rolando aí, que veio dessas nossas experimentos na cozinha. E uma, além da dor, uma das decisões que fez eu tomar, foi tipo, pô, não estou comendo. Eu gosto de comer, eu estou sentindo fome só uma vez por dia. O que está acontecendo? Eu quero comer. E aí, fazendo na atividade física, eu consegui voltar a comer minhas coisinhas mais gostosinhas. Bom, a sequência, meu agne está ok. Meu sábano está fantástico. Merece um outro vídeo depois para contar os benefícios disso. Minha musculatura. Eu não emagreci, mas eu estou mais tônico, assim, estava mais roliço. Meu braço, por exemplo, agora ele está mais organizado, assim como minhas costas. A banhinha que estava ali, tipo, só se acomodando, entrou no prumo, entrou no tecido muscular. Essa gordura é utilizada pelo corpo de outras formas. A gordura se acumular no tecido muscular, ela não está indo direito, por exemplo, para o sistema nervoso e para o sistema reprodutivo, entende? A gordura tem que seguir adiante. Ela não pode ficar ali junto com o tecido muscular. Ela vai para o sistema nervoso e também nutre o sistema reprodutivo e nutre todo o corpo, certo? Então, foi por isso que eu resolvi fazer o desafio de yoga dos sete dias. Amanhã eu vou falar um pouquinho melhor sobre mudança de estação, tá? E quando possível, eu faço esse do sábana também, não sei se eu consigo fazer os três seguidos, mas por enquanto esses dois fica aí para ir ajudando vocês a se preparar para o inverno que está chegando. Estou falando um pouquinho antes para justamente vocês começarem a entender. Provavelmente já tem algumas pessoas com esses sintomas, porque cada pessoa reage diferente, cada clima é diferente em cada lugar que vocês estão assistindo aí. Acho que é isso. Tem mais? Dúvidas? Comenta aí, sugestão de a gente bater um papo. É só falar aqui comigo aqui no Instagram, viu? Eu estou no Instagram. Esse vídeo vai parar lá no YouTube em breve. Quem não conhece o YouTube, Thiago Namastê, é o nosso canal de Ayurveda e Yoga de Ochi. Eu também falo um pouquinho lá. E aí